Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu só pedi a palavra, porque temos que votar, matéria consensual, porque se trata de uma proposição tão importante para o Brasil, fundamental, eu diria até, como política estratégica para o desenvolvimento qualificado do capital humano na sociedade brasileira. Então, além de louvar a iniciativa da deputada Paula Belmonte, Cidadania Distrito Federal, e do deputado Edilvan Alencar, do PDT do Ceará, extremamente feliz esta proposição, daí porque o PSD parabeniza e abraça os dois parlamentares que redigiram e pensaram este projeto, também prestigia e homenageia o deputado Fabiano Tolentino, que foi o relator e que dá uma dimensão maior, transcendendo os umbrais da Câmara dos Deputados para fazer deste programa bienal algo, na realidade, maior, e, portanto, que chegue às universidades e ganhe Brasil afora. Eu fiquei tão bem impressionado com este projeto e quero compartilhar com os colegas um parágrafo apenas da justificativa redigida pela deputada Paula Belmonte e deputado Edilvan Alencar. As pesquisas apontam que pessoas que foram pobres na infância e tiveram menos condições para seu desenvolvimento, número um, apresentavam dois anos a menos de escolaridade em comparação com pessoas que não passaram dificuldades financeiras na infância, dois, recebiam menos da metade da renda, três, trabalhavam 451 horas a menos por ano, quatro, vejam só, reportavam três vezes mais problemas de saúde, quinto, tinham probabilidade duas vezes maior de serem presas e seis, tinham cinco vezes mais chances de ter um bebê antes dos 21 anos. Então, quando a Câmara dos Deputados Brasil afora é criticada por algumas das suas vicissitudes, isso é natural e bem-fazejo, neste momento a Câmara deve ser homenageada, deve ser, na verdade, louvada pela iniciativa de dois dos seus brilhantes quadros através dessa qualificada proposição. Portanto, pela discussão favorável, o entusiasmo a esta matéria.